Em estúdio, neste C&M Jornal, tenho António Simões, antiga glória do Benfica. António, muito boa noite. É um prazer enorme tê-lo aqui em estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Como é que vê todos estes casos, se calhar até lhe posso chamar escândalos, que têm a escolar do Benfica nos últimos anos? Boa noite, cumprimentá-lo. Deixe-me só dar aqui uma nota introdutória, que é... A gentileza que tiveram para comigo em aceder à presença de Paulo Futro no meu programa é a minha obrigação, com o compromisso que assumi, de aqui estar, nesta permuta de entendimento que houve entre as duas televisões. Devo-lhe adiantar que a conversa de ti com o Futro foi interessantíssima, não podia ser de outra forma, falámos de coisas que as pessoas gostam, falámos de futebol, falámos dele, falámos um pouco de mim, menos, porque o convidado tem mais direito a falar. E, portanto, agradecer-lhe com toda a sinceridade a cedência do Paulo Futro. Quanto à questão que me pôs, eu procurarei ser sincero, não quero fazer parte de uma fatia que existe em Portugal que eu faço de conta, não contem comigo, estou expectante, sinto-me preocupado e, ao mesmo tempo, apreensivo. Preocupado com o quê? Preocupado com o desfecho de tudo isto, porque me parece ser muita coisa. Obviamente que também me resta a esperança de que o Benfica consiga provar, num momento necessário, que tudo isto passa e que vai muito além daquilo que é a importância dos acontecimentos. Ou seja, que há um interesse, eu não lhe chamarei campanha, mas, obviamente, que isto serve, e o Benfica pôs-se um pouco a jeito para que os adversários se aproveitem desta situação. É uma situação que eu lamento, e digo expectante, porque espero que o que tiver que acontecer, que aconteça, se tiver que haver responsáveis, pois que o sejam, se tiverem que ser punidos, que o sejam, porque só assim que faz sentido dizermos que vivemos em democracia. Eu quero que a justiça funcione, mesmo que ela tenha que atuar, não digo contra, mas que tenha que fazer justiça, perante o meu clube. E que isso prejudique o seu Benfica. E que prejudique o meu clube. Bem, eu acho que o António, enfim, o António Simões dispensa apresentações. De qualquer das formas, eu estou a falar com o mais jovem campeão europeu da história do futebol, foi campeão europeu com 18 anos e uns meses, não é? Exatamente. 10 vezes campeão nacional, conquistou por 4 vezes a taça de Portugal, foi capitão daquela que, enfim, para quem percebe muito mais de futebol do que eu, é considerada a melhor equipa de sempre do Benfica. E, portanto, viveu os momentos de glória do Benfica. Como é que vê hoje em dia o clube do seu coração envolvido em todos estes escândalos? Zeta Opeira, caso dos e-mails, Luís Filipe Vieira envolvido noutros processos relacionados com o juiz Rui Rangel, envolvido aqui, assado a ser com indícios fortes e a ser constituída arguída com casos de corrupção desportiva. O que é que um homem como António Simões sente ao viver tudo isto que está a acontecer ao Benfica? Sabe que isto, eu não tenho nada boa relação com isto tudo, como pode imaginar. Eu pertenci e tive o prelegio de representar, juntamente com outros, uma geração extraordinária que deu as maiores glórias ao clube, que deu os maiores títulos e que representa a grande fatia do verdadeiro Benfica, daquele que eu aprendi com outros, como José Águas, primeiro capitão, segundo Mário Cluna, e que depois os substituí. Nesse processo de responsabilidade, não me fica nada a maltecer do amor que nós temos pelo clube. Eu quando falo disto, eu tenho pena de já não castar o José Águas e o Clube aqui ao meu lado, como pode imaginar. E depois assistir a tantos casos no qual vejo o meu clube envolvido, que nós estamos com incertezas do que é que verdadeiramente se passou, eu espero que vá até ao fim, e ao mesmo tempo depois assistir a gente que em nome do Benfica e em representação do mesmo, eu não me revejo de maneira nenhuma, no qual já o afirmei por várias vezes. Isto dói, isto é uma dor, isto é uma mágoa de cá estar dentro. Acabou agora de fazer uma crítica implícita a algumas pessoas que publicamente defendem o Benfica. Há aqui um certo distanciamento de António Simões para com a atual direcção do Benfica? Há, existe. Obviamente que não me revejo em tudo isto, mas devo dizer também que há gente boa dentro do clube. O trabalho que Luís Filipe fez no clube é moritório, sem dúvida nenhuma. A questão está em algumas das pessoas que o rodeiam, no qual não me revejo, que se fazem representar em nome do próprio, e que é uma autêntica vergonha. Isto eu não posso deixar de o dizer. Está-se a referir a quem, concretamente? Pedro Guerra e mais, não é só esse, há mais. E portanto, quando eu vejo que há uma resistência mental e intelectual de manter estas pessoas no clube, obviamente que eu não posso estar de acordo. E isso é responsabilidade de Luís Filipe Guerra? É responsabilidade, primeiro, dele e depois de todos, quando aceitam a situação. Porque o Presidente do Benfica necessita que haja alguém que não diga apenas aquilo que ele gosta de ouvir. Alguém que não seja um yes-man, alguém que seja uma voz crítica. É necessário ter massa crítica. Mas o Presidente do Benfica valoriza quem tem essa voz crítica ou não? Se o deixa continuar a prestar um péssimo serviço aos postos de boa Benfica, gosta. Ou então, ou então, deve-me dizer, ou então vai ser vítima de tudo isto, ou é refém. É muito simples. Isto não tem nada a saber. E portanto, quem tem o poder é o Presidente do Benfica. Mas acha que Luís Filipe Guerra é refém de Pedro Guerra e de outros... Vamos ver, vamos aguardar. A Justiça vai aprovar seguramente se é ou não é. E quem é que são os outros, para além de Pedro Guerra? Bem, Paulo Gonçalves é o outro grande ilustre, não é? Vamos lá ver. Todo o processo de Paulo Gonçalves não foi adequado às circunstâncias. Vamos lá ver. Primeiro que pediu admissão. Tenho dúvidas se o pediu. Porquê? Mas publicamente houve essa informação. Paulo Gonçalves pediu admissão e depois a direção não permitiu. Não parece que acredito muito nesta versão. Mas eu tenho direitividade. Claro. E até me leva a pensar que veio essa demissão para a demonstração de que acreditava no seu funcionário e na proteção ao seu funcionário. Depois veio outra vez outra demissão e depois deixaram-me cair. Onde é que está aqui a coerência? Então, o senhor está inocente ou não? Estão com receio do que ele sabe ou não? Esta é que é a questão. E eu espero que a justiça, portanto, elucide, esclareça. E se tiver que para que o faça. Agora, estas pequeninas estrapalhadas, estas incoerências, como é lógico, eu tenho... Não é só o direito que me assiste em denunciar isto. É a obrigação moral que eu tenho. E o António alguma vez confrontou o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, com esta crítica que está agora aqui a fazer? Bom, nós falámos. Nós falámos sobre isto, falámos sobre várias coisas. Não vou aqui divulgar como é lógico. Mas o presidente Luís Felipe Vieira deu-lhe ouvidos ou não? Aparentemente não ou não? Pelos vistos parece que não. E é curioso que eu tive, enfim, uma atuação. Porque cá está outra vez. Nós somos capazes de ser coerentes e temos coragem. A quem é que eu falei? Exatamente ao senhor presidente do Benfica. Que eu acho que é isso que eu devia ter feito e fiz. E verifico que não aconteceu nada. Eu não vivo para ter razão. O senhor António Simões, neste momento, é oposição a Luís Felipe Vieira? Não. Eu não sou oposição a nenhum presidente. Não vou ser nenhuma oposição no futuro. Não vou ser candidato a nada. Não vou apoiar ninguém. Eu sou opositor e assumo como tal. E faço oposição, enquanto Deus nosso senhor me der a lucidez, a gente que não presta. A gente que não serve para o clube. Neste momento, há pessoas do Benfica que não prestam e que não servem os interesses do Benfica. Exatamente. Quem é que são essas pessoas? Essas pessoas, já falei delas. Pedro Guerra, Paulo Gonçalves e mais. E mais pequenos que andam por lá. Quero nomear alguns. Mais pequenos que andam por lá. Isso é um assunto que eu tenho a esperança. Quando um dia, ao acontecer alguma coisa ao Luís Felipe Vieira, nós vamos saber quem são os que vão fugir. Nós vamos saber. Mas admito que o Luís Felipe Vieira possa haver consequências em termos de justiça de todos estes casos em que o Benfica está envolvido? Eu espero nunca ver um presidente do Benfica envolvido na mais pequena irregularidade. O senhor António Simões diz que não é oposição, mas é, factualmente, está aqui a fazer isso, é uma voz crítica neste momento atual de direção do Benfica. Oh, João, mas esta coisa em Portugal é este muito hábito. Se se diz a verdade, é porque se diz mal. Se se está calado, é porque não tem voz. Vamos lá saber o que é que querem. O que é que querem do António Simões? Comigo é assim. Eu não vim para aqui para ter razão. Eu sou, sobretudo, uma pessoa que faz tudo para ser feliz. Isso é que me interessa na vida. Agora, não para tu, e já disse há pouco, que não pertence à fatia que faz de conta. Tudo o que diz respeito ao Benfica, eu tenho a obrigação moral de estar atento e falar sobre isso. E fala de acordo com aquilo que a sua consciência o impel a dizer. Está sozinho nesta atitude mais crítica para com a atual direção do Benfica? Eu não sei. Eu não vejo muita gente a falar sobre isto. Vejo, é assim, quando eu circulo por aí, as pessoas, em vez de me perguntarem como é que está as costas do Jonas, falam-me na toupeira. E eu, francamente, fico zangadíssimo com isso. Essa é a dor que eu tenho dentro de mim. Porque gente como Pedro Guerra, gente como Paulo Gonçalves, entre outros, para mim, sem ter ido a tribunal, já estão julgados. E sabe porquê, João? Eu vou lhe dizer. É que já não me tiram a dor, nem a mancha, nem a noada, o que eu sinto. E essa é muito forte, como deve compreender, para com a minha pessoa. E, portanto, não me revejo nesta gente, quero mais rapidamente possível que esta gente saia do Benfica. Luís Filipe Vieira tem condições para continuar à frente do Benfica? Eu acho que se apurar, de facto, Luís Filipe Vieira não tem nada a ver com estas coisas, tem todas as condições para continuar. E eu desejo que não tenha e desejo que continue. E se, por exemplo, eventualmente for constituído o Arbuíde, vir a ser constituído o Arbuíde, aí o que é que acha que deve acontecer? Deve cessar as funções? Ele levanta-se. Eu acho que terá que ponderar o que é que deve ser a posição dele daí para a frente. Como não gosto de fazer futurismo, eu não sou futurista, como se estima a dizer, não sei qual é que vai ser a posição dele. Eu espero que não. Desde que tem essa visão crítica e desde que assumiu essa atitude mais crítica para com a atual direção do Benfica, foi alvo de represálias? Bom, uma das coisas que fizeram e que, francamente, não tem a relevância nem a importância que as pessoas quiseram dar foi, a partir do momento em que eu tive uma intervenção na Benfica TV, sendo coerente e sendo verdadeiro e chamando as coisas pelos seus nomes... Onde criticou Pedro Guerra. Exatamente. A partir desse momento... Foi proibido de ir à Benfica TV. Imagina que... Neste momento o António Simões está proibido de ir à Benfica TV? Completamente. Completamente. Depois de ter feito essa crítica? Depois de eu ter feito essa intervenção... E antes era uma presença assígula. Não terei assígula, mas com alguma regularidade, onde nunca, como é lógico, cobrei um tostão e sempre disponível para participar na Benfica TV. O que acontece é que, após essa minha intervenção, houve gente que não gostou e imediatamente participaram ao Sr. Presidente para haver uma união de emergência no outro dia às dez da manhã, para proibir o Sr. António Simões... Que gente foi essa? Que gente foi essa, diga-me lá. Essa gente foi... Essa gente que está na comunicação social, dentro do Benfica. E, portanto, a decisão foi. É uma voz não grata e então não veio mais à Benfica TV. Imagino que estou chetidíssimo. De facto, faz-me imensa falta à Benfica TV e nem durmo. Não é? E falou com o Presidente acerca disso? Dessa proibição que está a dizer? Tive a oportunidade de falar sobre isso e depois disso o Pedro Guerra falou mal de mim dentro da Benfica TV. E o que é que lhe respondeu o Presidente do Benfica quando o confrontou com isso? Falou-me qualquer coisa, perguntou a quem estava na reunião, isto é verdade e tal. E houve alguém que disse, ah, isso usou mais tarde. E quem é que estava na reunião? Aí é que eu vou evitar de o fazer. Só pode ser gente que esteja dentro da Benfica TV e seja responsável pela comunicação social. E para além de ter sido proibido de ir à Benfica TV, sofreu outras represálias? Também. É óbvio que foi mais uma decisão minha, mas deixei de receber o e-mail de convite para assistir aos jogos no Camarote Presidencial. Agora, se eu quiser assistir, se eu quiser ir ao Camarote Presidencial, tenho que eu solicitar através de e-mail para me convidarem. Ou seja, eu tenho que me convidar a mim próprio. Isto é ridículo. Isto não faz muito sentido. E depois do momento em que fez essas críticas. Exatamente. Portanto, neste momento, António Simões, talvez a maior glória do Benfica, deixou de ser convidado para ir ao Camarote Presidencial para ver os jogos do Benfica. Se eu quiser ir ver, eu tenho que pedir que me façam convidados. Tenho que pedir para ser convidado. Exatamente a situação. É claro que eu não vou mais ao Estádio da Luz, e não vou mais assistir a nenhum jogo no estádio do meu clube, porque este, se for o Benfica, é o meu clube. Não, é o desta gente. É o meu clube. Enquanto esta gente estiver no Benfica. Enquanto Pedro Guerra, um, parece que já está fora, que tinha uma grande superioridade à volta dele, afinal de contas, acabou por levar a ser corrido. O outro está lá, e enquanto esse senhor lá estiver, enquanto eu não olhar para o Benfica da maneira como eu gosto, da maneira como a minha sensibilidade, e não tenho vergonha nenhuma em dizer o meu amor que eu tenho pelo clube, assistir a esta gente dentro do clube, eu não vou, porque é um direito que me assiste. Mais, é uma obrigação moral, uma questão de princípio, para valores e princípios que eu também aprendi dentro do clube, eu não vou cruzar-me com gente que não aprecio, que não me revejo e que presta um péssimo serviço ao meu clube. Para terminar, António, sente-se injustiçado? Não sei se a palavra injustiçado faz aqui algum sentido. Olha, eu sinto-me magoado. Substito o injustiçado por magoado. Por isso é que eu lhe falei que esta mágoa já nem é matida. Porque eu não quero que Deus nosso Senhor me leve e que esta imagem do Benfica seja completamente o contrário daquilo que eu aprendi dentro do Benfica com colegas e com presidentes. Os meus valores, os meus princípios, como homem, eu aprendi-os em casa com os meus pais. Depois na escola e depois no Benfica, com gente adulta, José Águas, Mário Coluna, Dr. Bosco Coutinho, etc. E consolidei todos estes princípios, todos os valores, exatamente dentro do meu clube. Jamais os vou abandonar e jamais vou-os admitir que alguém ponha em casa exatamente estes princípios e estes valores do Benfica. António Simões, foi um prazer enorme tê-lo aqui em estudo neste ICM Jornal. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito boa noite.